Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje a gente vai finalizar o motor 470 cilindrada aí que vai correr com o carro. É isso Chico? É isso aí, já tá uma novela aí, você tem que acabar logo. É isso aí, ele tá pronto? Fechou fechado. Fechou fechado o motor, nem fechado. Então, vamos fechar. Então o Chico já montou aqui. Rapaz, já tá tudo pronto, já tá com o zanel e tudo. Aqui já tá tudo certinho, já tá calculado a altura, cava, do jeito que você pediu, Rick, tá aqui. Rapaz, olha, olha... Ih, ninguém que se avassou. Você que tá vendo que você vai morrer. Chico, qual que é a taxa aí? Ah, eu falei que ia falar sobre a taxa desse motor, a taxa é no limite. Ah rapaziada, taxa é no limite. No outro vídeo o Rick disse que não calculou a taxa desse motor, agora foi calculado, então é no limite. No limite? Você gostou, Rick? Serviço? Maravilha. Ah, eu gosto de quando começa a querer pegar no cabeçote, sabe? Começar a relar assim, vento. Começar a ventar o cabeçote. A altura também tá no limite. Tá no limite. É. Cava também tá no limite. Tá no limite. Se fazer mais fundo, fura, que nós já furamos um. É. Nós já furamos um, viu rapazada? Esse aqui já é o segundo pistão, ele acha. É. Então, vamos ver se o motor tá leve pra rodar? Vai. Vai, vê. Ah, tá bem levinho. Lezinho. Motorzinho tá com a folga bem necessária mesmo, ajustada pro pistão, né? A folga do Rick é no limite também. É no limite também. É tudo no limite. É. E o nitro metano vai usar no limite também? Tudo, é tudo. Aqui, ô Rick. É tudo no limite. No limite. Rapaz, o que tem a gente aí, irmão? O que é esse cara? Ô Rick, posso falar com você? Daqui a pouco você vai amassar esse motor de tanto rodar. Mostra o cabeçote. Rapaziada, o cabeçote. É meio aí que tá fazendo esse bando aqui. Nossa senhora, mano. Olha o Willis, esse cara, olha lá. Olha lá, olha lá. Tá doido, velho. Olha pro pôr. Ô Rick. Esse cara. Esse cara aqui. Pera aí, pera aí. Eu quero ver as preparações, rapaziada. Vocês viram que no último vídeo, nós estávamos lá na oficina. Porque ele não dá, mano. Rapaziada, vamos falar sério? Ô Vinão. Phil, além de você buscar a cerveja, mantém a ordem da casa, Phil. Eu respeito o pai. Então tá bom. No último vídeo, nós pegamos e estávamos mexendo a taxa, né? Soldou o cabeçote. Olha como ficou. Não, não é soldou o cabeçote, Rick. Explica certinho. E fez o que, então? Aqui é o seguinte. Soldou, não? Ô Vinão. Esse motor estava difícil da taxa, porque a câmara dela era grande. Então, conclusão. Fizendo esse trabalho aqui, foi soldado, o Cauê soldou e o neguinho bala passou o dia inteiro trabalhando aqui, ó. Refazer tudo de novo. Isso, pra dar acabamento. E o que conseguiu diminuir de combustível aqui? Ah, diminuiu bastante. No limite. Ou seja... Não calculou nada aí. Não é pra revelar nada do motor. É, é, é. Então é isso, rapaziada. Rápido, vira do outro lado, Rick. Ah, e as bolas novas aqui, que a gente já mostrou também no vídeo. Rapaziada, foi trocada as molas. E um detalhe aqui. Por que comeu aqui, Rick? Ah, porque o comando que o neguinho fez ali, rapaz. E aí, neguinho? É bruto. Mandou bem, neguinho? É bruto. Olha, eu comi um tanto, não passou de comer mais um pouco ainda. E detalhe, viu? Nós compramos uma areta lá top pra soldar, pra encher o comando. O Cauê encheu. Neguinho torneou. O comando a gente não vai mostrar. Se vocês quiserem um comando desse, um vai tá querendo. Um minutinho, vai, um minutinho. Vamos já fechar pra falar a minha areta? Então, para aí, antes de fechar, eu escondi um segredo de vocês, dois aí. O quê? Eu escondi um segredo de vocês, dois aí. O que é? O dia inteiro nós passamos aqui. Esse cara vem de segredinho, né? Na verdade, a notícia boa e a notícia ruim. A notícia ruim é que eu escondi de seis. E a boa foi morrer lá agora. Vamos, vamos. Não, não, não é, sabe? Eu comprei, ó, rapaziada, na verdade, eu comprei. Uma peça fundamental pra esse projeto aqui. Que é um negócio que eu tava batendo a cabeça esses dias e não vai usar. Mas peraí, sobre o motor, tudo tipo assim, não precisava. Então, não é do motor, não é do motor. Mas é da moto. E o que que é, será, então? O Neguinho, você sabia disso? Não sabia nada. Tô tentando imaginar o que que é. O Neguinho, na hora que vê, ele vai... Tá na minha bolsa lá, Neguinho. Pega na minha bolsa lá. Ah, essa bolsa vermelha. Não é a sua lá, não é a sua lá. Essa bolsa não é a minha, não é a sua lá. Pega aí. Não, tá no bolso maior aqui, é no bolso maior. Desculpa aí. O negócio tá meio que decido de usar, ninguém sabia o que ia usar. Ué, bicho? Pega aí. Tá boa, pô, peraí. Óbvio, mostra pra galera aí. Eu sei o Brasil tá vendo agora. Só os seis. É nada. É nada. Olha, o que que você acha? Mano, tem que empiar, velho. Cê é louco, tio. Que peça que é essa, amiguinho? Ah, eu... É o quê? Eu acho que vai no escapamento. Começa com o carro e termina com o mento. Começa com o carro e termina com o mento. Carburamento. Isso aqui é top. É o carburamento, rapaziada. Rapaziada, aqui é poucos que tem esse cabrador dele. Não sei. Vai, vai na carinha dele. Deu pra ver, deu pra ver. Não, dá pra sair a trama, hein, mano. Vem, olha aqui. Ó, esse cabrador é poucos que tem. Quem tem esse cabrador, quem tem esse cabrador, que acha que só o meio brilhante, não sei. Os que tem, tá tudo com ele. É um HSR 48mm. Ô, Rick, ele é no limite? É no limite. É só no limite, acho que nem tem maior que isso. É um HSR 48mm. HHSR, mesmo? Acho que eu tô falando sério. HHSR. Ah, deve ter nota, deve ter nota aqui. Aqui, ó. Não, é HSE, ó. Aí, ó. Ó, vem ter manual, filho. Se vocês não souberem regular, tem manual. Não, mas o regulador vai saber. Ó, não, olha aqui, mas que vi, não. Manual, viu? Aqui é zero, entendeu? Aqui não vai no desmanche ali, porque não tem no desmanche, tem que cobrar zero. Ó, rapaziada. Ó, e nós vamos usar filtrinho, viu? Filtrinho, ó. Vem ter um negócio aqui, uma coroa aqui, que eu não sei que não vai ter. O que é isso, Rick? O que é isso, Rick? Colocar no condutor lá. Olha aqui, ó, vem um saco de clima, mano. Ó, neguinho, agora mostra pra galera. Cadê o cabecinho adulto da corretor? Não. Não é. Não, mas tá no duto, dá pra ter uma noção. Mas mostra aí. Tá no duto. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Assim, vai, Vinal. Mostra. Hã? Vai dar bom, hein? Rapaz. Ô, o coletor dele tá dentro da bunda do cobrador, mano. Você gostou da surpresa, Neguinho? Adorei, mano. Você imaginaria que um dia não ia ter um cobrador desse? Um HSM 48mm? Nunca, nunca, nunca. Eu nunca imaginei chegar num ponto de um projeto desse, né? Rapaziada, pra quem é preparador, pra quem entende, sabe que um cobrador desse daqui não é fácil de achar. E quando acha, não, não. Mas quem nem acha o cobrador desse daqui não acha. Porque é relíquia. Eu tive que comprar um novo, porque eu não acha. E quem tem um cobrador desse usado, é muito caro, é muito caro. Ó, quem tá no mundo da preparação sabe o cobrador desse é caro. E, rapaziada, e é o do melhor que tem. Eu tô dando, querendo. Não, mas, mano. Pera aí, você gostou, bagulho? Aqui, mostra pra galera, ó. Aqui, ó. Ó, bagulho, ó aí. Não tem que ir problemar. A manganeta vai dobrar, vai dobrar, você vai pra cá. Joga pra lá, joga pra cá. Ô, bagulho, ó. Hã? Não tem essa de serrar quadro. Não, não tem essa. Tem afogador, tem injetor, tem... Não, agora, mostra. Tem regulamento, tem regulamento pra tudo, quanto é lado. O que você vai usar pra alimentar ele? É mais surpresa? Ah, tem ainda, cara. Não, essa você sabe, gato. É mais surpresa. Essa você sabe, ó. Rapaziada. A cuba é boa, esse cobrador, aparentemente. E, com certeza, ela deve ter um pouquinho de fundo, né? Entendeu? Na boia, na boia. É. Só que, se caso der falso, posso mostrar a peça? Vou mostrar. Vai, deixa eu falar, meu. Sim. Nossa, mas na parma, não vê esse conjunto aqui. Ele vai, ele vai, ó. Oi, posso falar, Fíci? No meu caso, eu sou o cara mais cego. Você sabe disso, né? Eu posso fazer a apresentação do meu sonho aqui? Da peça nova? Então vai. Boa, galerinha! Ó. O que é isso aqui? Rapaz, rapaz. Ó. Isso aqui chama condensador. Condensador? Não, porque o Carvalho falou, né? Esse aí é um... É o turma do carburador. Não, ele falou outro nome lá. Ele não falou bomba elétrica, ele falou outra coisa. É isso aí mesmo que ele falou. Não, eu que falei. É... Bomba de... Volume, não. É, é o negócio de volume mesmo. É, é o negócio de volume. É. Ah, sei lá. É isso aí mesmo. Mas eu queria falar uma bomba elétrica, rapaziada. É, uma bomba elétrica, mas é uma... Não de alta pressão, ela é de volume. Ela não tem produção. Bomba de volume. É, uma de volume. Ó, isso aqui é o seguinte. Eu só sei que ele tem entrada e saída. Ó. E não, aqui tem IN. Todo mundo sabe que IN, todo mecânico sabe que IN é entrada. Oi, rei. Sabe quer dizer... Sabe por que é entrada? IN de missão. In de missão. Dirimenta, porra, você não sabe falar. Ah, pra que serve isso aqui, Guido? Isso daí é um vacuômetro que vai no coletor. Vacuômetro? É igual a IND. Que dança em 2020. Então tá aqui, ó. Isso, mais isso, mais isso aqui, ferrou para o cardíaco. Ferrou. Mas é... Isso não. Então é isso, tá aqui, ó. Toma, guarda. Ó, rapaziada, isso daqui vai alimentar, vai puxar a gasolina... A gasolina não, né? Não vai, não, não. O combustível, o combustível, esse tanque, vai mandar para o carburamento, igual de carburamento, para não dar falta de combustível, porque vai usar uma porcentagem até que legal de nitro aí, e para quem já usou nitro, sabe que nitro precisa de carburadorzão, ó. Então é isso aí. Tá aqui junto, você gostou? Não, não, não. Quer usar a demerda um dia? Rapaz, a demerda não vai puxar isso. Ah, não, mas quem tá muito, você acha que tem a demerda? Mas eu não digo que eu tava soltando a demerda aí. Não, pode deixar assim, daí assim, daí assim mesmo, filho. Não, não tô cosquendo, pode deixar. Ah, então assim mesmo. Rapaziada, então a gente vai fechar aqui agora a parte de cima, a gente vai fechar tudo aqui, colocar corrente de comando, colocar tudo. Mas para não ficar um vídeo muito grande, eu já vou voltar com o motor já fechado, porque o que eu mostrei aqui, já não tenho o que mostrar, vai vir aqui, vai vir aqui. Não, que é só corra, né, Chico? Talvez, é, não, aqui é não usa junta, é o sistema exclusivo do Autogiro. Isso aí. Aonde vai ter detalhes desse motor? Fala aí. Onde vai ter o quê? Os detalhes da montagem. Lembra, eu vou trazer esse motor aqui agora, depois dessa enrolação da conversa aqui já finalizada. Se você quiser ver o Chico passando a cola, apertando, tudo, vai estar no canal dele. Então ele vai gravar esse mesmo vídeo que ele vai fazer agora, porque se eu for gravar aqui, tudo isso que ele vai fazer, vai ficar um tipo de grato sobre limite, mas a taxa eu vou estar mostrando no meu vídeo. O Chico vai estar mostrando tudo, a taxa, rapaziada, a cola que deixou, o comando ele não vai mostrar, porque não é para mostrar o comando, mas ele vai falar com mais detalhes do motor, vai mostrar montando, aperto, tudo isso. Então lá no canal dele, o canal dele está aqui na descrição, vocês vão lá, beleza? Não, mas eu não entendi como é que chama o meu canal. Não, mas eu não entendi como é que chama o meu canal. Circuito Motos, não é? Ele falou, vou acabar, né? Vai lá, vai lá na descrição aqui embaixo, aqui ó. Circuito Motos e... Circuito Motos e... Preparações? Isso. Preparamentos? Preparamentos. Não, principalmente, circuito Motos e opções. Não, principalmente, circuito Motos e opções. Então já volto aí, rapaziada, com o motor fechado para vocês verem como ficou esse motorzão. Rapaziada, como eu falei para vocês, o motorzinho finalizado, agora tem esse troço aqui que vai enfiar esse aqui não, mano. É o Rick. Você não precisa saber. Você só vai ver não, não. O ninguém sabe. Onde vai ser o Rick? Dentro do painel. Então, tá resolvido, rapaziada. Ó, mas... Eu nunca vi, ele me vazou em uma moto com fogador, mano. Você que vai, 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 vai. Ah, Rick. Ah, é... Parecia com acendedor de cigarros. É para ligar. Acendedor de cigarros. Sabe o que eu posso fazer, Rick? Ó. Fazer uma chapinha, faço um furo aqui. Uhum. Faço uma chapinha aqui, ó. Puxou o fogador aqui, ó. É? Pode ser? O motor foi bem quente. Isso. Esse aqui, aciona o nitro. É, aciona o nitro. É... Então, rapaziada, esse é o motor. Motor exemplo finalizado aí. A gente colocou o cobrador só pra vocês verem como que ia ficar. Então, esse motor vai ser o motor que vai correr pro carlinho. Se vai ganhar, a gente não sabe. Mas vai tá pra correr. Só se caso vinha acontecer um imprevisto aí meio que em cima da hora. Mas eu creio que não, né? Eu também creio que não. Vai que a quantidade de nitro causa algum defeito, danos morais aí no motor, né? É... Então, quem quiser ver a montagem desse motor, como eu não mostrei, né? A montagem de detalhe vai estar lá no canal do Chico. Vai lá, Chico, que você avança tudo? Vou mostrar... Não, mas você já filmou, né? Já gravou, né? Já. É... Vou mostrar a taxa de compressão, medido, muretano. É... O cabeçote, a câmara ali. Só não vou mostrar o comando. É... Mas depois que ele estiver aqui no lugar no enquadramento e sei tal... Não tô tomando... É... É... Mas vou ficar mostrando a taxa de compressão. É... Mostrando ali com líquido. Ô, Rico. Tem gente que usa óleo de suspensão, líquido colorido, ar... O que for. Eu vou fazer do jeitão da Circuito Motos. Quando eu fazia, eu fazia com óleo de... Fule de freio. Fule de freio, ó. Ficou muito pela mão. Não, vai que enfim. Vai estar lá no canal da Circuito Motos. Medindo a taxa e os... Tá. Agregado. Nós vamos falar um detalhe aqui. Tem que trocar os parafusos aqui. Tá espanado, tá? Tá espanado, tá? Aqui, mas esqueceu, tá? Vou lembrar aqui, vou lembrar aqui que o Brasil vem, cara. É que tá espanado, tá? Mas depois... Eu não sei se tá espanado. Espanou? Então, né? É motor velho. É assim mesmo, rapazes. Esse motor quebrou essa tampa aqui três vezes e dez vezes. Ele fez igual o Gigi da Gol. Pegou no telefone e mostrou. Tá sem fio. Então, isso aí. Ó. Então, amanhã a gente vai jogar no quadro e funcionar. Fechou. Dá pra dar uma rolezinha, né? Um rolezinho com ele na rua, né? Então, rapazes. O próximo vídeo já é funcionando no motor, jogando no quadro. Funcionando protótipo aí. E a gente vai trazer ele pra cá, gente. Melhor. Como é que você acha? Melhor. Vamos trazer ele aqui e funcionar aqui? Isso. Vai poder dar uma acelerada aqui? Porque ela na avenida ela bota pra bombar na avenida lá. Não pode. Pode ter o camisinho ali, querido. Então, a gente vai funcionar, andar, beleza. E depois vai lá pro Dinamonto. Depois fazer os ajustes lá. É, isso. É. E depois ir pra pista. É. E tá faltando um membro. O regulador Zubo. Regulador Zubo. Tem um cara ali que ele é... Ó. O cara é top. Nós acertamos o fino, rapaziada. Ele vai vir aí pra lá dele. Pra ajudar nós a dar uma acertada nesse quebramento aí. Eu não dou conta sozinho, né? Mas tem que dar uma... Pode ajudar. Posso colocar o pílulo Ziz? Pode. Esse é o McBoney. É o dono de bloco. Eu montei o motor. O regulador Zubo vai regular o carregador. E esse é o piloto. Ó o piloto. Vai de boneca ainda. De boneca. Vai de boneca. Pera aí. Fala de boneca. O piloto vai embargar na última vez. Faz esse piloto tamanho gordinho. Rapaziada, então aí ó. O motor não finalizado. Próximo vídeo vai ser andando na moto. Então se vocês quiserem ver qual foi que vocês estão montados aquele motor. Vamos falar o Chiquinho lá. O Chico velho. O barulho já tem. O barulho vai ser... Beleza rapaziada? Vamos ver o próximo vídeo. Vamos fazer o bateria do motor. Vamos aí. Não, não, não. Pera aí. Não, pera. Ele quer fazer o bateria do motor. Não, pera aí. Esse é o motor de um. Não, esse é o motor de um. É. Pô, homem. Tá acabando a bateria. Pera aí, pera aí. Não acaba não. Essa bateria é brava. Vou dar uma tiradinha só pra ele mostrar o motor. Pera aqui, tira, tira. Faz aí. Faz o barulho aí. Vai, vai. Já pra finalizar. É pra finalizar. Ó, pra finalizar. Pera aí. Vê se vai ter pressão o motor. Vai. Ó, vou soltar tudo. Vai. Calma aí. Vai. Alô. Tchau, tchau. Tchau, tchau!